Bom dia, pessoal! Vim falar um pouquinho para vocês da minha experiência com ninho compartilhado. Então, nós estamos aqui com alguns ninhos. Aqui tem só três. Olha lá, tem outra ali de trás, ó, três cabecinhas, né? Já tiramos, deixamos a primeira aí que fez o ninho, porque elas estavam botando assim, ninho botava, compartilhava o ninho e saía para lá. Aí uma entrou no choco. Passaram-se alguns dias, a outra entrou e apesar de ter mais ninho para lá, ó, tem ninho lá no outro baleiro de lá, elas fizeram isso. Por mais que a gente tirasse elas, elas não queriam sair, não. Voltava para cá. E como nós não temos uma estrutura adequada, aqui precisava ter fechado, né? Porque aí a gente fechava, eu tenho assistido vários vídeos, né? De comando caipira, granja mascarenhas, e eles ensinam muito. Aqui, ó, tá prontinho. Só precisa acabar de fechar para podermos isolar a galinha que tá no choco, né? E aqui também. Nós temos uma já na filhinha, esperando. Tem que ficar para a esquerda, não. Mas já faz até bom que ela tá deitadinha aqui. Ali tem uma, de vez em quando ela deita junto também, ali. E ali tem outra. Uma outra lá mais brava, ela não deixa nem deitar com ela, não. Tem que entrar no choco também. Então, no final das contas, nós estamos com cinco, quase seis, né? Porque essa aqui eu tô achando que ela tá no choco também. Aí já controlamos os ovos, dividimos, né? Colocamos, marcamos os ovos que já estão debaixo delas, com a canetinha hidrocor. Porque, de assim, de anão, a gente vem, levanta elas. Porque, como ela é muito brava, elas foram criadas com incêndio selvagem, né? Então, soltas. Quando nós compramos, elas já estavam adultas. Tá brava? Tá, mamãe, tá brava. Então, quem pega elas pra mim é o Hélio. O Hélio pega, ele tira os ovos, dá uma olhada, arruma o ninho. E, por incrível que pareça, esse ninho compartilhado por três, elas não quebraram nenhum ovo. Então, tinham doze ovos aqui de baixo. E a gente tem que ser historiando, né? Olhando, tirando, dia sim, dia não. Ninguém tem botado aqui, só chocando mesmo. Diferente daqueles outros dois ninho, que alguma intrusa vai lá, senta e bota e sai, né? Então, a gente vai lá e tira. E aí, ontem, eu vi uma carinha saindo ali de baixo delas. Então, os ovinhos... É um pintinho, coisa mais bonitinha aqui já. Então, eles já estão nascendo, né? E logo eu faço outro filmagem pra vocês. Porque aqui, elas estão se protegendo demais, eles. Demais. Então, tem pintinho ali já. Eu não sei quantos. Um eu tenho certeza que eu vi ele, ó. Amarelinho, coisa mais bonitinha. Então, é isso. Eu ninho com o bortilhado por três galinhas. Três mamães. E não era pra dar certo, né? Mas, acabando deixando. E não é que tá dando certo? Vamos ver agora, né? Quantos vão nascer. Então, um abraço. Fiquem com Deus. Jesus abençoe a todos nós. Deus abençoe a todos nós.